RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Política, candidatos a vice-governador do estado discutiram propostas em debate promovido pela RDC-TV. Futebol, Grêmio enfrenta Atlético Tucumã em casa pela Libertadores com vantagem de 2 a 0. E o Inter se prepara para o jogo que pode dar a liderança do Campeonato Brasileiro. Confira como fica a previsão do tempo nas principais regiões do nosso estado. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. A RDC-TV promoveu o segundo debate eleitoral na noite desta segunda-feira. Dessa vez, os participantes foram os candidatos ao cargo de vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Faltando menos de uma semana para o primeiro turno das eleições, a RDC-TV abriu espaço para os candidatos a vice-governador do estado. As equipes técnicas de produção e jornalismo da emissora ficaram mobilizadas para promover o segundo debate eleitoral veiculado na noite de 1º de outubro. Fazer diferente e de maneira democrática. Na primeira cobertura das eleições na história da RDC-TV, a emissora também abriu espaço para os candidatos ao cargo de vice-governador do estado do Rio Grande do Sul. Nos cinco blocos, eles responderam e fizeram perguntas entre si e também ouviram os principais anseios de mudança por parte do eleitor gaúcho. O PCO não respondeu aos contatos da nossa produção e ninguém representando o partido participou das reuniões prévias com a emissora. O candidato José Paulo Cairolli, da coligação Rio Grande no Rumo Certo, não teve interesse em apresentar suas propostas. Cláudio Bier, da coligação Frente Rio Grande Tem Solução, comunicou impossibilidade de participação devido à agenda, com antecedência de 20 dias. Hanolfo Vieira Júnior, da coligação Rio Grande da gente, também por motivos de agenda, não participou do debate. No início do debate, o candidato Bruno Miragem, do Partido Novo, criticou a não participação dos candidatos. Decepção pela ausência dos demais candidatos que poderiam aproveitar essa oportunidade para debater as suas ideias para o Rio Grande do Sul. Oportunidades essas que não são muitas, essa é uma eleição que foi feita em molde, seja na legislação, seja no tempo dela, para impedir a renovação da política, essa renovação que os gaúchos e que os brasileiros desejam. Foram cinco blocos, com perguntas e respostas entre os candidatos. A vice de Roberto Robaina, do PSOL Camila Goulart, falou em defesa da mulher gaúcha e fez críticas. Aqui no Rio Grande do Sul também não é diferente, eu queria citar dois casos, um o fechamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que fez com que tivesse um aumento dos feminicídios e dos estupros aqui no Rio Grande do Sul, já não é mais um estado seguro para a população no geral, ainda mais para as mulheres. Os candidatos também responderam perguntas dos telespectadores sobre os temas educação, saúde, segurança pública e geração de emprego. Ana Clélia Teixeira, vice de Júlio Flores, do PSTU, fez críticas ao atual governo e afirmou que o estado tem potencial e recursos para desenvolver projetos e melhorias para a população gaúcha. Temos o estado do Rio Grande do Sul, ele é riquíssimo, a gente produz muito, então nós não temos um estado quebrado, falido, sem condições. Nós temos, são projetos de governo que eles têm um lado e o lado não é a população gaúcha, não é os trabalhadores, é o lado dos banqueiros, é o lado das grandes empresas, então eles governam para isso. A vice de Miguel Rosseto da coligação por um Rio Grande justo, Ana Afonso, falou sobre a inserção de novas políticas públicas junto às ações de desenvolvimento nas rodovias estaduais. Nós não somos contra concessões, mas porém nós temos uma política onde o estado deve fiscalizar e esta questão é estrutural, porque passa sim pelas rodovias estaduais o fluxo dos nossos produtos, das mercadorias que nós exportamos, é parte do tema do desenvolvimento que nós tenhamos um estado estruturado, devemos buscar junto à União os investimentos que o governo atual nunca se movimentou com relação à União, exigindo investimentos federais aqui no estado. Após duas horas de debate, os candidatos encerraram a participação com considerações finais. Depois do encerramento, o presidente da RDC-TV, Marcio Irion, falou sobre a importância da cobertura das eleições e da mobilização dos profissionais da emissora, que levam diariamente conteúdo para os telespectadores gaúchos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Valorizando cada gaúcho, cada gaúcho em cada canto do estado do Rio Grande do Sul e do mundo, porque afinal, nós estamos sendo acessados no mundo inteiro. No último mês, nós tivemos mais de 22 países que acessaram os conteúdos da RDC-TV. Eu fico feliz de poder levar a cada gaúcho essa oportunidade de fazer uma grande cobertura que não acaba aqui. São mais de 50 profissionais envolvidos do jornalismo, da área técnica, da área de produção, da área de marketing, da área de pós-produção, tentando fazer um grande evento, um grande conteúdo. Até aqui, nós somos impecáveis em termos de qualidade, áudio, produção. A emissora continua com a cobertura especial das eleições 2018. O primeiro turno do pleito deste ano está marcado para o dia 7 de outubro. E nesse próximo domingo, dia 7 de outubro, mais de 8 milhões de eleitores gaúchos aptos a votar deverão ir às urnas expressar o seu voto aos candidatos à eleição 2018. Uma das novidades no processo de votação é a ordem da escolha dos candidatos, que mudou. Antes da reforma, os eleitores escolhiam primeiro o deputado estadual, mas agora a votação começa pelo candidato a deputado federal. Mas para você, de casa, entender um pouco melhor o passo a passo, confira mais detalhes com a repórter Manuela Veiga. E o passo a passo da votação agora é novo. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o secretário judiciário aqui do TRE, Rogério Vargas. Então, o primeiro cargo a ser votado é de deputado federal, é isso? Exato. Essa é a novidade dessa eleição. Houve uma inversão. Antigamente, nós começávamos por deputado estadual. Agora, o primeiro cargo a ser votado é o cargo de deputado federal. Secretário, pode mostrar para a gente como é que funciona? Pois não. Então, o primeiro cargo, aqui uma eleição simulada com fictícios os candidatos. Deputado federal votado. Passamos, então, para o cargo de deputado. O segundo será deputado estadual. Deputado estadual. Aí, abrirá para o primeiro cargo de senador. Primeira vaga de senador. Segunda vaga de senador. Importante que o senador deve ser votado, os três números, devem ser digitados os três números. Aí, votaremos para governador do estado. Por fim, para presidente. Terminada a votação. Perfeito. A respeito do voto branco, nulo, como é que funciona? O voto branco e o nulo é como se fosse um voto inexistente. Ele não tem validade nenhuma. Ele não deslegitima uma eleição. Voto branco e o nulo, dado como escolha do eleitor, ele não traz nenhum, não interfere no resultado da eleição. Tendo em conta que a eleição, o que vale são, a validade dela é dada pelos votos válidos. Branco e nulo é como se voto inexistente fosse. E no domingo de eleições, os ônibus de Porto Alegre vão circular com as roletas liberadas. Segundo a EPTC, as linhas terão reforço de 27% em relação a um domingo normal. Todas as tabelas horárias estão no site da EPTC. A avenida Padre Cacique será bloqueada junto ao Tribunal Regional Eleitoral, no sentido Centro-Bairro. Já no sábado, entre 5 da manhã e 6 e meia da tarde. E no domingo, o bloqueio será das 5 da manhã às 11 e meia da noite. Um homem foi preso em flagrante hoje pela manhã em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, pela venda e o uso de anabolizantes. O homem foi identificado como Ricardo Luiz Casper Júnior, de 35 anos. Ele foi encontrado em uma casa com frascos de esteroides anabolizantes, que são de uso proibido no Brasil, e acabou sendo preso em flagrante por crime contra a saúde pública. Ricardo é gerente de uma loja de suplementos alimentares de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Em 2016, ele já havia sido preso por crime semelhante. Ele tem antecedentes criminais por tráfico e associação ao tráfico, crime hediondo contra a saúde pública e crime contra as relações de consumo. Seis mandados judiciais foram cumpridos em academias e outras lojas de suplementos alimentares. Além disso, três mandados foram cumpridos em residências. A ação conta com o apoio da Vigilância Sanitária, de Novo Hamburgo, e do Conselho Regional de Educação Física. Mais um motorista de Uber foi encontrado morto na região metropolitana de Porto Alegre nesta manhã. O corpo de Edrei Amaro Espírito Santo, de 23 anos, estava no bairro Guajuviras, em Canoas, com ao menos três marcas de tiros dentro de um veículo abandonado no local. No dia 15 de agosto, outro motorista do aplicativo foi morto em Viamão, também na região metropolitana. A polícia investiga a motivação do crime e ainda não tem suspeitos. Quatro novos casos de sarampo foram divulgados na capital. A doença, que voltou a aparecer em março deste ano aqui no estado, ainda preocupa os gaúchos. O boletim mais recente do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, publicado na última semana, indica que o número de casos em 2018 subiu de 29 para 33 no estado. As quatro novas ocorrências são em Porto Alegre. A capital concentra 26 registros no total. Outras três pessoas contraíram a doença em Viamão, duas em Alvorada, uma em Vacaria e uma em São Luís Gonzaga. Segundo a Secretaria de Saúde, 70% dos pacientes não se vacinaram ou não têm registro da vacinação. Os principais sintomas do sarampo são febre e manchas na pele, acompanhados de tosse, coriza ou conjuntivite. Com o final da campanha, as pessoas que ainda não se vacinaram são orientadas a atualizarem sua situação nos postos de saúde. A vacinação está disponível durante todo o ano. O Ministério Público do Rio Grande do Sul investiga denúncias de tortura em um curso pré-militar na região metropolitana. Segundo o MP, o curso voltado a adolescentes entre 13 e 16 anos realizava práticas abusivas com o pretexto de preparar os jovens para prestarem o serviço militar. Um instrutor e supervisor do curso foi identificado como ex-militar, mas o Exército Nacional declarou por meio de nota que serviço obrigatório não qualifica ninguém para oferecer treinamento. O MP de Canoas ajuizou, só um momentinho, ajuizou uma ação para que o homem pague indenização por dano moral coletivo e custeio para tratamento psicológico para estes alunos. E o governo do Estado quitou nesta terça-feira os salários dos servidores vinculados às fundações. São cerca de 5.200 contratos regidos pela CLT. A Secretaria da Fazenda precisou de 25 milhões de reais para atender esse contingente. E a Prefeitura de Porto Alegre fará mais um depósito da Folha do Funcionalismo nesta quarta-feira. Serão creditados 700 reais para 15.218 matrículas. Com isso, 49% dos servidores vão ter seus salários pagos na íntegra. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, toda a folha de setembro deve ser paga até o dia 17 deste mês. Mais um dia de muita chuva aqui em Porto Alegre. Neste momento, 16 graus é a temperatura. Jornal da RDC volta já. Não saia daí. Jornal da RDC está de volta e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso site que é o www.rdctv.com.br e também pelo Facebook, YouTube e Twitter, rdctv digital. Siga a nossa emissora também no Instagram. Por lá a gente compartilha diariamente várias fotos e vídeos dos nossos bastidores. 45 pessoas ficaram feridas após parte do assoalho do Salão da ONG Selva de Zabar, no município de Barracão, no noroeste do estado. As pessoas que estavam no salão para uma palestra da EMATER caíram de uma altura de aproximadamente 4 metros. Autoridades locais se mobilizaram para atender os feridos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 20 pessoas foram atendidas na cidade. Os feridos mais graves foram levados para o Hospital São Vicente, em Passo Fundo, e devido às fraturas expostas, parte dos participantes do evento foi encaminhada para Sananduva, que é referência em ortopedia. E a Polícia Civil investiga a morte de um bebê de apenas um ano em uma creche ocorrida nesta segunda-feira no bairro Santos Dumont, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Segundo o boletim de ocorrência, a criança se afogou com a mamadeira. O menino foi levado a uma unidade de pronto atendimento, mas chegou sem vida. De acordo com a polícia, a creche não era legalizada junto à Prefeitura. E o casal proprietário do imóvel deverá ser ouvido nos próximos dias. E este é um mês especial, pois já começou a campanha do Outubro Rosa, que incentiva a prevenção do câncer de mama. Essa doença vira o foco das atenções para que todas as mulheres se conscientizem sobre a importância do diagnóstico precoce. É bem difícil, assim, ninguém está preparado para isso, né? A gente não espera, até como eu fazia anualmente, né? Mas o que vai se fazer? Eu tinha duas opções. Ou eu deitava e chorava, ou eu ia em frente e enfrentava, né? E é preciso encarar de frente e de cabeça erguida para sair vitoriosa. De acordo com o Ministério da Saúde, para este ano e ano que vem, a estimativa é que surjam 59.700 novos casos do câncer de mama no Brasil, sendo mais de 5 mil só aqui no Rio Grande do Sul. 15% das mulheres brasileiras, entre 40 e 69 anos, nunca realizaram uma mamografia, que é o principal exame para detectar um tumor. E quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, as chances de cura chegam a 95%. Melhor tratamento é a prevenção sempre, né? Então o que a gente sempre sugere para a mulher é, primeiro, consulte o seu ginecologista regularmente, tenha o cuidado, e a gente sabe que hoje o autoexame já não é mais considerado um bom padrão para avaliar. Mas a mulher precisa se conhecer, né? Então ela precisa se palpar no banho, entender, conversar com o seu ginecologista sobre as alterações. Ela não deve identificar qualquer nódulo como um câncer e sair desesperada, mas ela precisa se conhecer. Depois nós temos, obviamente, o tratamento que oferece a maior chance de cura, que é a cirurgia. Depois de descoberta a doença, um dos tratamentos é a temida quimioterapia. Infelizmente, um dos efeitos é a queda dos cabelos. E aí, é fundamental o apoio da família, dos amigos e até de outras mulheres que passam ou já passaram pela mesma situação. Essas amigas, todas que tiveram câncer de mama, algumas estavam em tratamento, outras já tinham se curado, me deram um suporte incrível para ficar bem e tudo mais. A Daniele descobriu o câncer em 2010, há oito anos, e teve que retirar todo o seio esquerdo. Passado por todo esse período, hoje ela se sente uma nova mulher. Eu sempre agradeço a oportunidade de estar viva, o fato de estar bem. Assim, eu me preocupo igual com pequenas coisas, mas não dou tanto peso a elas. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor e, inclusive, até me sinto grata, de certa forma, por ter tido a doença, pela maturidade que eu adquiri, pelas pessoas que eu encontrei e tudo mais. O Sistema Único de Saúde oferece atendimento e tratamento para essas mulheres. No ano passado, foram realizados mais de 4 milhões de mamografias no país. Mas, em muitos casos, as pacientes precisam de diversos outros cuidados. A gente acolhe elas inicialmente, geralmente elas são encaminhadas muito dos hospitais, né, para acompanhamento aqui na instituição, seja para apoio material ou para acompanhamento do serviço social, psicologia, atendimento da fisioterapeuta, nutricionista, advogado, né. Então, a gente tem essa equipe que trabalha tanto de profissionais contratados como de voluntários, né, para fazer esse atendimento. E assim, com uma apoiando a outra, a vitória é certa. Confira agora como fica a previsão do tempo nas principais regiões do Estado nesta quarta-feira. Encharqueadas na região carbonífera, o sol predomina durante todo o dia. A temperatura varia entre 14 e 20 graus. Em Caxias, na Serra Gaúcha, a mínima de 11 e máxima 17 graus. Por lá, o sol aparece alternando com chuvas rápidas e isoladas. Em Pelotas, no sul do estado, o tempo fica firme, mínima de 13 e máxima de 20 graus. Tempo firme também em Uruguaiana, na fronteira oeste. Frio pela manhã, 11 graus. À tarde, a máxima chega aos 22. E em Campo Bom, mínima de 9 e máxima de 22 graus, com sol e poucas nuvens. Vamos falar agora de futebol. Recebo no estúdio João Batista Filho para falar sobre esse dia da dupla Grenal. É isso mesmo, Jatadei, boa noite. Tudo bem, boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu já começo com uma notícia maravilhosa para a torcida tricolor. O Grêmio acaba de abrir o placar aqui na arena, 50 mil torcedores. Um cruzamento que começa com o Léo Moura. O Tassiano desvia de cabeça e aí com a coxa o Luan mete para a rede. 1 a 0, o tricolor está na semifinal da Libertadores. Vamos combinar, não há como perder esta classificação. Só que enfrenta na próxima fase, na semifinal, o River Plate, que meteu 3 a 1, agora pouco, cerca de duas horas atrás, na equipe do Independiente lá na Argentina. O primeiro jogo será na Argentina, lá no Monumental de Nunes e o segundo aqui na arena. É claro, o jogo do Grêmio não acabou, tem todo um segundo tempo ainda. Mas a ótima notícia é essa, o Grêmio terá que sofrer mais 3, 4 gols para perder essa classificação, não vai. Tá certo, temos também informações do Internacional, né? Exatamente, quem trouxe os detalhes do dia do Internacional foi o repórter Pedro Oliveira. O dia para o treinador Odair Helma não foi dos melhores. Afinal, Leandro Damião sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora por 10 dias. O time ainda não está definido para sexta. Mas o que é certo é a saída de Edenilson e Cuesta, os dois suspensos. E a volta do meio campo, Patrick, que estava cumprindo suspensão. No lugar deles, a tendência é que D'Alessandro e Klaus joguem. Mas o time só deve ser definido no treino de amanhã pela manhã. Porque no treino desta terça, ainda não tivemos a confirmação da equipe que começa a partida. Depois do treino, foi o zagueiro Klaus que conversou com a imprensa. A gente tem bem pensado jogo a jogo, né? A gente quer estar sempre na briga ali em cima, né? Todos os jogos a gente está pensando nisso, ponto A, para continuar ali em cima. Mas a gente tem o próximo jogo contra o esporte, é o mais importante. Sempre o próximo jogo é o mais importante e ponto A para continuar ali em cima. Tá aí, tá aí. Eu estou acompanhando aqui o jogo do Grêmio. Teve mais um lance, problema. Quase um gol do Tricolor, mas segue 1 a 0. E as notícias do Internacional, que infelizmente perdeu o jogador Leandro Damião. Dez dias fora dos gramados. É uma perda importante. O Jonathan Alves deve jogar. Jonathan Alves não tem um retrospecto tão bom com a camisa colorada. Só dois gols marcados. Para a gente ter só uma noção, ele tem cinco cartões amarelos. O cara tem mais cartões amarelos do que gols marcados pelo Inter. Ele é centroavante, a camisa 9. Um último detalhe, o Damião fica à dúvida. Se ele terá ou não condições de jogar contra o São Paulo. O Inter disse 10 dias. Mas 10 dias é um período curto para a recuperação de uma lesão muscular. Se tudo der muito certo, ele volta dia 14 contra o São Paulo aqui no Beira Rio. Jogo de 6 pontos. São Paulo também está brigando pelo título. Mas, calma. É muito difícil recuperar de uma lesão muscular em 10 dias, Fábio. E qual é o teu palpite para o jogo de sexta-feira? Para o jogo de sexta, contra o Sport, o Inter ganha. Aliás, acho que a dupla Grenal ganha. Mesmo o Grêmio se jogar com as reservas contra o Bahia aqui no próximo sábado, ganha. E o Internacional, o Sport está 15 jogos, tem 13 derrotas, um empate, uma vitória. O Internacional ganha. Tá certo, Jotabê. Muito obrigada pelas atualizações. E o Jornal da RDC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o programa Cruzando as Conversas, que vai debater se o Banrisum deve ser privatizado ou não. Não perca. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. O Rio Grande se conecta.